Filho, sua tia saiu do hospital! Ela morreu! Vira essa boca pra lá, menino! Ela teve alta e vai passar os dias aqui! Aquela desgraçada me paga! Oi, sobrinho querido! Tava com saudade? Faça tudo que sua tia pediu, viu? Agora que tua mãe foi, tu vai me servir, seu molesta! Agora me dá meu remédio! Tu quer teu remédio? Põe, toma sua praga! Agora toma água pra não se casgar! Tchau, 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 tchau!